Olá empreendedores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Roda a vinheta! Nesse vídeo eu quero falar somente sobre nichos. Nicho é a primeira coisa que a gente precisa escolher antes de trabalhar na internet, seja para falar algum assunto, para monetizar, etc. Principalmente, é claro, a gente precisa buscar os nichos mais lucrativos. Nem sempre o nicho que você vai falar, ou vai buscar monetização, seja lucrativo. Então eu quero passar para vocês aqui algumas dicas de como encontrar esses nichos. Se você não tem uma preferência específica por um nicho, vale a pena assistir esse vídeo até o final, deixar a sua inscrição e deixar o teu like aí, que com certeza eu vou passar informações muito relevantes aí para você que irão agregar no teu conhecimento. Espero que vocês encontrem o nicho de vocês e monetizem bastante o conteúdo que vocês irão publicar. Olha aqui na minha tela. Eu tenho uma matéria que eu estou deixando até na descrição aí do vídeo para vocês, aqui do portal Sem Rush. Essa aqui é uma matéria muito interessante, que já me dá um indicativo de bons nichos para se trabalhar. É uma matéria que descreve em relação a nichos mais lucrativos em alguns países, principalmente começando aqui pelo Brasil. Uma coisa também muito importante, antes da gente prosseguir, é que existem dois tipos de nichos, duas categorias de nichos. O nicho viral e o nicho que é o nicho lucrativo por si só. Os nichos lucrativos, eles não são virais. A grande maioria deles, 98% deles não são virais. Então, por isso, até mesmo que os anunciantes desses nichos mais lucrativos estão pagando mais caro, porque, enfim, tem menos público, precisa pagar mais para atingir mais pessoas e o clique é muito mais valioso. Já o nicho viral tem muito interesse, muita pesquisa e muito tráfego. Então, por isso que, às vezes, a gente precisa pensar aqui qual realmente a gente vai seguir. Será que eu falo sobre um nicho viral, tipo receita, ou eu falo de finanças, que é um nicho que já paga melhor, é um CPC. Nós temos que pensar nessas duas vertentes, nessas duas coisas, ou ir pelos dois caminhos, ou escolher um. Mas vamos falar aqui dos nichos lucrativos. Voltando aqui para a minha tela. Bom, falando primeiramente dos setores para Brasil aqui, do setor do Brasil, existe a questão do custo por clique. O anunciante, quando ele vai fazer um anúncio no Google, ele precisa pagar um valor. E o valor médio está sendo exibido aqui de alguns nichos. Se eu quiser falar sobre marketing e publicidade, o anunciante está pagando uma média de um dólar aí nessas palavras-chave. Então, quando o bloco de anúncio do AdSense aparecer dentro do seu site referente a esse nicho marketing e publicidade, você vai ganhar uma fração desse valor. Então, quanto maior esse valor aqui, mais receita você vai obter através do programa de afiliados do Google, por exemplo. Então, existem outros nichos aqui, por exemplo, seguros, acima de um dólar, viagens, existem muitas promoções. Então, também tem os nichos que as pessoas se interessam mais em clicar sobre eles, por exemplo, viagens é um deles. As pessoas que veem promoções, elas sempre estão clicando. Banco online, tá aqui na média, né? Seriam quatro aqui na minha visão. Banco online, internet, telecomunicações, marketing e publicidade, seguros e viagens, tá? Ainda descendo aqui, vamos ver quais são os nichos mais bem pagos lá nos Estados Unidos. Então, nós temos aqui o banco online, ele já paga muito mais, né? Os nichos mais fracos aqui já pagam bem, né? Comparado ao Brasil. Seguros, aqui é o que chama atenção. Ele tá pagando 17 dólares, o CPC, né? Então, olha que interessante. Se nós conseguirmos fazer um artigo em inglês falando sobre seguro, insurance, acho que essa é a palavra, nós podemos obter esse retorno de CPC, tá? Agora, dentro de marketing e publicidade, que a gente viu que é um nicho bom no Brasil, olha que tipo de conteúdo a gente pode desenvolver. Sites de classificados, trade, marketing e o próprio marketing digital. E também me mostra o volume de pesquisas que são feitas dentro dessas palavras, né? Se você fosse trabalhar de forma orgânica e você fosse se posicionar dentro do marketing digital, marketing de publicidade, eu recomendaria você fazer um site de classificados. Ou, porque vai trazer um número de visitantes satisfatório e você tem aqui um volume acima de 200 mil pesquisas de palavras-chave, né? Dentro dessa palavra-chave. Mas SEO é uma coisa mais competitiva. Nós estamos falando aqui de encontrar esses nichos, o que a gente pode fazer para jogar tráfego dentro deles é fazendo os próprios anúncios, né? A gente pode anunciar artigos dentro dessas palavras-chave e obter, e buscar obter o melhor retorno, né? A ideia é a gente investir em real e retornar em dólar um valor maior, ter ROI, né? Ainda descendo aqui, falando sobre os nichos de criptomoedas, enfim, eu estou deixando esse link aqui na descrição para vocês para que vocês entrem nesse site e deem uma estudada aqui nesse artigo. Agora eu quero indicar para vocês uma ferramenta para a gente pesquisar esses nichos, né? Vamos ver se esses nichos realmente pagam o que eles dizem aqui. Até bom a gente pesquisar porque esses valores mudam constantemente. Vamos pesquisar marketing e publicidade, vamos pesquisar seguros e vamos pesquisar alguma outra coisa aqui e ver quanto que eles estão pagando no CPC hoje, tá? Então eu recomendo a ferramenta do Uber Suggest, né? Então basta você entrar aqui e fazer o seu cadastro. É uma ferramenta livre para uso, onde você pode digitar a palavra-chave, uma palavra-chave, pesquisar no Brasil a concorrência, você pode pesquisar a dificuldade de você fazer artigos em relação a SEO, em competitividade com essas palavras e também vai te dizer o CPC. Vamos começar aqui com marketing e publicidade. E vamos buscar. Vamos ver que resultado a gente tem aqui. Então nós temos um volume de pesquisas pequeno, no entanto a gente tem um custo por clique de 3,31, né? Vamos voltar aqui na pesquisa. Aqui ele está dizendo que inclusive é um resultado maior. Então dentro desses, a gente pode pesquisar um sub-nicho, né? Do tema de publicidade, para ver se ele está melhor. Vamos ver, vamos pesquisar classificados aqui. Classificados ainda está um pouquinho menor que o resultado principal. Não tem problema. Agora vamos mudando as palavras-chave aqui. Vamos ver agora seguro. Vamos direto para um sub-nicho aí. Seguro de carro. Já dentro de seguro, assim como o indicador lá diz que é um dos nichos que mais bem pagam, nós temos um, se a gente fizer artigos relacionados a seguro de carro, o custo por clique está em 7,01, que é muito bom, acima da média, né? Esses nichos que nós devemos pesquisar quando a gente visa buscar nichos que pagam mais, né? A gente tem um volume de pesquisa relativamente bom, de 27 mil. Inclusive, se a gente conseguir ranquear no Google de forma orgânica, nós vamos deixar meio que no piloto automático artigos que monetizam um CPC muito bom. Vamos pesquisar aqui agora emprego. Consequentemente, os nichos aí mais virais, eles tendem a ter um resultado muito menor de CPC. Isso é importante a gente observar. Mas a gente pode ganhar dinheiro com as duas formas. Quando o nicho ele é viral, nós conseguimos, enfim, como o nome já diz, viralizar. Nós vamos conseguir muito mais tráfego sem precisar pagar para monetizar com o Google AdSense ou qualquer outro programa de monetização, por visualizações ou por clique. Agora, os nichos pagos, que tem muito menos volume de pesquisa, a gente pode patrocinar artigos para obter, buscar obter esses resultados, né? A intenção é fazer anúncios que a gente busque um custo por aquisição bem pequeno e um custo por clique muito maior dentro do nosso próprio artigo, dentro do nosso blog. Antes de finalizar a nossa aula aqui, que a gente já entendeu o conceito, eu quero apresentar para vocês a própria ferramenta do Google AdSense, que te dá aqui uma pequena pesquisa que você pode fazer relacionada a nichos, até mesmo nichos desses que nós vimos aqui nesta aula, né? Nós temos aqui a opçãozinha de selecionar a região logo na página inicial, né? Coloque aqui América do Sul e vamos selecionar um desses nichos aqui. Por exemplo, casa e jardim. Se em casa e jardim, durante um mês, eu tiver 50 mil visualizações de página, eu vou ter um resultado de 4 mil dólares e 26 centos dentro de um ano, ok? Agora, se eu alterar essas informações aqui, vamos colocar, por exemplo, finanças. Eu vou calcular o mesmo, a mesma quantidade de visitas, 50 mil mensais, vai me dar um resultado em um ano de 11 mil dólares. Agora, vamos deixar a coisa um pouquinho mais quente aqui. Vamos jogar esse resultado para 10 vezes mais. Se a gente tiver 500 mil acessos no nosso site, vocês já entenderam a jogada. Falando de finanças, que é o nicho mais difícil de viralizar, no entanto, se a gente conseguir jogar esse volume de tráfego dentro do nosso artigo, eu vou ter um resultado de 100 mil dólares durante um ano, né? Mesmo que 110 mil, quase 600 mil reais aí de resultado, só trabalhando com o Google AdSense. Por isso, é muito importante nós entendermos as vertentes, as ideias e as propostas de se trabalhar com a questão dos nichos. Ou a gente escolhe um nicho viral, nós vamos ter resultado tanto quanto um nicho desses aqui que pagam mais, mas, no entanto, um ou outro precisa de técnicas para a gente conseguir ter o tráfego. Os virais, nós vamos conseguir viralizando o nosso conteúdo. Nas redes sociais, se a gente for falar de casa e cozinha, por exemplo, nós vamos ter um público muito maior, de mulheres, enfim, um número de adeptos para seguir nesse conteúdo muito maior. Consequentemente, nós vamos ter resultado com isso sem precisar pagar. Agora, se eu quiser trabalhar com finanças, se eu quiser trabalhar com viagens, empregos, eu vou ter um resultado de adeptos muito maior, mas existem outras estratégias para eu conseguir trazer tráfego para esses, para os meus artigos, para o meu conteúdo que fale sobre esses assuntos, né? E uma dessas estratégias é essa estratégia de arbitragem, onde você investe em custo por aquisição no Google AdS, no FaceDS, para obter um custo por clique de um dólar, até dois dólares, cinco dólares, que seja dentro desses nichos que pagam mais. Então, essa é a ideia que eu queria passar para vocês na aula. Escolha o nicho que vocês querem trabalhar. E alguns nichos pagam mais do que outros, e é interessante a gente saber ter essa informação para que a gente obtenha a nossa meta, né? A gente consiga o resultado que a gente espera. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, se ele faz sentido para você, se ele fez sentido para você, agregou conhecimento para você. Deixa o teu like, se inscreva aí no meu canal, e deixa um comentário que isso é de grande avalia para o YouTube entregar mais os meus vídeos por aqui. Muito obrigado, gente. Vejo vocês na próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho